Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente em live para abrirmos muitas caixas de skins de CS GO no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu acabei de abrir live, estou aqui no CSGO.net. E vamos ver se estamos ao vivo para o Brasil e o mundo? Sim, estamos ao vivo para o Brasil e o mundo. Fazem 5 minutos que estamos ao vivo. Vou sortear para todo mundo aqui da live uma caixinha de luvas aqui no CSGO.net. É essa caixinha aqui. Inclusive tem as novas luvas do CSGO nessa caixa. Essa caixa está sensacional. E vou sortear e vou dar, na verdade, uma caixa de luvas. Eita, coloquei de facas aqui. Mas eu acho que eu vou dar uma caixa de luvas para o Top Beats também. Ou de faca ou de luva. Vamos ver se os Beats vai estar merecendo uma caixa de luvas. Será que eles estão? Se tiver, vou dar uma caixa de luvas para eles também. Deixa eu mandar um salve para todo mundo aqui. Salve, 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 salve. Salve, Belim. Salve, Léo, seu fã. Salve, Steven. Marioto. 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 Salve para todo mundo. Vesgo. Sky. Tamo junto, irmãos. É nóis. E, rapaziada, hoje estamos aqui com 700 dólares e 700 bônus points no CSGO.net para tentar aquele profitezinho bem nice. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site está na descrição, você clica aqui nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Mano, utilizando o bônus, o bom é que a chance de você profitar é muito maior. Por quê? Porque se você depositar 10 dólares, você vai, abre uma caixa de 13,50. A chance de você ganhar uma skin maior de 10 dólares é um pouco maior. Tipo, se você ganhar uma skin de 11 dólares, já é profite, você gastou 13. Então, tipo, na sua cabeça, ai, perdi dinheiro, mas não, você lucrou, porque você depositou 10 e não 13, entendeu? É isso que eu falo. Agora, se você pensar numa escala maior, tipo, ai, eu abri uma caixa de faca, uma caixa de luva de 200 dólares. Eu paguei 150 por ela, veio uma luva de 190, por prejuízo, mano. A caixa de luva vale 200, perdi 10. Ah, mas pera aí, eu depositei só 150, eu não depositei 200. Então, utilizando o cupom Saulo, a sua chance de profitar é muito maior. Então, vamos que vamos, ó. Utilize o cupom Saulo no csgo.net, você ganha esses 35% de bônus. Além disso, você participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente uma M9 StatTrek Doppler no valor de 3 mil reais. Essa faca é simplesmente sensacional e pra você participar do sorteio dessa faca, é só utilizar o cupom Saulo no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Vamos começar abrindo aqui umas caixinhas, vamos abrir umas do Falenzeira. 5 do Falenzeira e bora. Bora, 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 bora. Ah. Uh. Dale. Já conseguimos uma Butterfly Crimson Web. 346 dólares. Safe do safe do safe do safe. Já começamos no Profit. 7, 7, 7 dólar ali. Bora, vamos abrir mais duas do Falenzão. Dale, dale. Mano, eu tô com os braços tudo dolorido. Eu não malhava desde setembro do ano passado. Outubro, mais ou menos. Aí eu fui, fiz dois dias de academia, tô todo machucado. Tá maluco. E olha que eu nem pego muito peso, né? Porque eu sou frangolino. Gordinho, frangolino, não pega muito peso. Mas porra, o bagulho de machuca. Dói mesmo jeito, é louco. Bora. Vamos ver aqui agora na caixa do Cold Desert. Tá ok, tá ok, tá ok. Estamos com 920 dólares ainda. Vamos fazer o seguinte. Qual caixa aqui? Mano, pera aí. Eu vou tentar 10 vezes a caixa semanal pra tentar ganhar uma faquinha logo de primeira aqui também, vai. A caixa semanal pode vir a Hydra Gloves Emerald a Driver Gloves Lunar Wave e essas três outras facas. Nossa, mano. Opa, mas eu acho que deu bom. Pagamos 10 dólares em cada. Perdemos 24 dólar. Vamos abrir mais 10. 95. Perdemos 5 dólar. Mais 10. Opa, Profit. O que veio de tão bom assim? Veio a Bullet Queen. Veio duas Bullet Queen. Três Bullet Queen. Ah, ok, ok, ok. 103. Tivemos Profit de 3 dólares. Prejuízo de 23. Eita, essa caixa aqui não tá muito legal não, viu? Só mais uma vez. Só mais uma vez que a gente já perdeu muito dinheiro nela. Mais uma só. É isso que eu tô falando, Papitro. Iva... Iva. Hidra... Hidra Gloves Emerald, irmão. Hidra Gloves Emerald. Safe do safe do safe. Recuperamos tudo que a gente perdeu aqui abrindo essa caixa. Essa Hidra Gloves... Vamos tentar upar ela. Vamos tentar upar ela pra alguma luva um pouquinho melhor. Vai. Essa Hidra Gloves dá pra gente tentar upar ela? 30% clã? 30%? Quem confia no 30%? Ó, a Handwraps Slaughter é legal. A Handwraps Slaughter é legal. Vou tentar a Handwraps. É isso, irmão! 109 foi pra quanto? 300. Dá-lhe no Profit. Confia no rei. Confia no rei, no rei, no rei, no rei, no rei do Profit, irmão. Bora! Ó, já estamos aqui no inventário com 700 e pouco. Já temos 700 e pouco no saldo também. Vamos vender essas outras skins aqui. Ai, meu Deus do céu. Vem com o rei. Vem com o rei do Profit. Agora, dá-lhe numa M9 que dá bom. Eita, pega. Estão falando pra eu tentar upar essa Handwraps Slaughter pra alguma M9. Mano, tem a M9 Doppler, que seria já sensacional pra gente pegar. Ou uma M9 Casey Hardnett com a chance dela vir Blue Jam. Mas vamos fazer o seguinte. Antes, antes de qualquer coisa, vamos usar o saldo primeiro. 140 Dolls, 30%. Deu ruim. 140, deu ruim. Vamos tentar mais uma de 30%. É isso! É isso! É isso! É isso! Nem precisei gastar, nem precisei gastar Handwraps. Safe do, 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 safe, irmão. É isso! Fala dele, fala dele, fala dele. CSGO.net tá guarda demais, irmão. Se você quiser entrar aqui no site, utiliza o cupom SALDO na hora que for depositar 35% de bônus. O SALON é o rei do, rei do, rei do, rei do Profit, irmão. Tanto é que o SALON é o rei do Profit, que vai abrir aqui, ó. 10 caixinhas do minha, da minha... Mano, mas pera aí. O gringo mandou eu remasterizar. Na verdade, eu pedi pro gringo pra eu remasterizar e ele deixou. Eu vou remasterizar essa minha caixa, mano. Essa minha caixa tá muito zoadinha. Tá muito zoadinha essa caixa. Eu acho que eu vou fazer isso, inclusive, em live. Eu vou fazer isso... Eu tô em live aqui agora. Já foi pra 300 pessoas. E eu vou pedir a ajuda da galera que tá na live pra eu remasterizar essas caixas. Essa caixa minha, no caso. Porque ela não tá legal, mano. Ela tá meio bunda. E vamos abrir aqui agora duas caixinhas de luva pra gente ver o que que veio. Tá ligado? Só pra gente ver, pá. Vem. Vem com o pai. Vem aqui, vem aqui. Vem com o pai. Ai, não deu muito bom, não. Nem um pouco bom, melhor dizendo. 270, dá pra gente abrir mais uma. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Essa turtle pode valer a pena. Se vier uma minimal e... 223, profite de 20 doll. Mais uma, vai. Faz upgrade para uma gangneer. Aí você tá, né? Tem gangneer ali no aprimoramento? Dá vontade de eu fazer mesmo, viu? Passa pra caucho. Deixa eu ver. Não tem nenhuma gangneer no site hoje, senão daria vontade de fazer, viu? Que ela é uma das... Na verdade, ela é a alpe que eu gosto pra caralho e que eu não tenho no meu inventário. As outras alpes que eu gosto pra caralho, eu tenho praticamente todas. Deixa eu ver o que mais que tem de interessante aqui, dá pra nós tentar pegar pra ver se vale a pena ficar ou não pra nós. Tem essa talon case hardnard aqui, mano, que pode ser que venha blue jump também, vale a pena. 30%, mano. Caldo 30%. Não deu. A gente tenta mais uma vez no 30% pra ver se agora vai. Bora, mais uma vez no 30%. Mais uma vez no 30%. 30%, vai. É a tal da caldo... Ih, cara, agora fodeu. A win, 23%. Fala dele, irmão! Fala dele, fala, fala, fala dele. Boa demais aí, rapaziada. No inventário aqui tem 1.430 dólares. Vamos solicitar tudo isso aqui pra nós e vamos ver quais são as skins que valem a pena a gente ficar pra gente. E o que vale a pena devolver pro site pra tentar retirar depois de novo. Só que aí com algum pattern melhor ou então com algum float melhor. Vamos esperar chegar aqui e a gente já dá uma olhada lá dentro do CS, ó. Vamos só esperar chegar. Três novas notificações de troca. Ó, chegou a canivete borboleta teia rubra. Ela veio veterana de guerra. Será que vai valer a pena a gente pegar ela? Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo, mas eu acho que não vai valer muito a gente pegar ela não, viu? Aqui, rapaziada, está o canivete borboleta teia rubra. Veio com float 0.51. Até que pra uma veterana de guerra não tá ruim, não tá ruim mesmo o float. Porém não é uma faca que eu tenho muita vontade de ter no meu inventário não, sendo bem sincero. Inclusive teve aí uma pequena atualização no inventário. Tivemos algumas skins novas, inclusive aqui essa Classic Degradê, tá nova aqui. E algumas faquinhas bem legais novas aqui também. É, eu acho que essa não é o caso da gente pegar não. Não achei interessante, sendo bem sincero. Então vou recusar ela aqui. Agora vamos dar uma olhada na Talon, mano. Vamos dar uma olhada na Talon. Aquela faca ali, provavelmente vai voltar pro site. Como a gente viu que ela vai vir veterana de guerra, não compensa nem solicitar de novo. Vamos lá, vamos ver a Talon e vamos torcer pra ela vir Blue Gem. Uh, mano, pelo que eu tô vendo aqui, peraí. Mano, ela é Gold Gem, essa faca? Ela é Cinza Gem. Ela é Silver Gem, mano. Ela é Silver Gem, irmão. Não é Gold Gem, galera. Porque Gold Gem teria que ser, tipo, douradinha na faca inteira. Essa daqui é, tipo, é um pattern zoado. Não, não é Gem, não é nem um Gem. É Silver Gem, no máximo. Não inventa coisa, não. Ela é Silver Gem, Silver Gem. É, não veio legal não, mas essa faca aqui eu vou tentar solicitar ela de novo no site pra ver se vem com um pattern um pouquinho melhor. Agora vamos ver aqui essa luvinha. A faixa Zabat veio testada em campo, vale R$2.000. Vamos ver se dentro do jogo ela veio com um float bom. Torço um pra que sim. Opa, opa. 0,22. 0,22. Essa luva aqui sim tá bem interessante. Essa luva veio com um float bem legal. É uma luva bem bonita. E essa sim eu vou aceitar pra nós, mano. Essa sim eu vou aceitar pra nós. Eu vou até aqui, ó, confirmar, aceitar. Já Elvis. Já Elvis, irmão. Vamos ver aqui o que tá faltando chegar. A M9 bugou, não veio. Atalou a luva e a Butterfly. Já vieram. Ó, já chegou a luvinha aqui, ó. No inventário. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Vamos equipar ela de CT e vamos colocar ela junto com a nossa faquinha Rubi. Boa. Vamos ver como é que fica essa luvinha com a faquinha Rubi. Vamos ver. Tomara que dê bom, hein. Olha só, rapaziada. Mano, eu acho que tá bem da hora essa luvinha, sendo bem sincero. Eu gosto de lua, da faixas Abate. E, ó, eu curti bastante dessa luvinha, viu? Eu curti bastante essa luvinha. Muito, muito, muito mesmo. Eu curti demais. Voltaram as skins aqui pro site. Vou tentar retirar de novo essa M9. Hum, a Casey Harned não deu. Casey Harned não deu de jeito nenhum. Então vamos fazer o seguinte. Solicitar de novo. Não tá vindo mesmo. Então vamos tentar a Butterfly Casey Harned. Que se ela vier com uma quantidade de azul, vale bastante a pena. Vamos solicitar ela aqui já. E essas outras duas skins. A Talon eu vou guardar. E essa Butterfly Crimson Web eu vou vender. E vou abrir algumas caixinhas de luva aqui. Porque pelo que eu vi tá dando muito bom. Bora, mais uma caixinha de luva. Tem gente profitando muito. E galera, o Hype Train Level 1 tá iniciado. Se alguém puder mandar beats, sub ou alguma coisa do tipo. Só pra upar o Hype Train com o Level 2. Tá muito... Bora. Overtake deu ruim. Vamos mais uma. Paulo, faz um vídeo abrindo caixa no caixa de monete pelo celular. Eita, pegou. Nossa, quase que veio uma ômega, mano. Mais uma aí. Nossa, o cara aqui tá ganhando um monte de luva louca. Opa! Pode valer muita grana essa daqui, viu? Muita grana mesmo. É. Não veio muito boa, mas pelo menos foi profite. Pelo menos foi profite. Já vamos vender aqui. Vamos no modo rápido. Ih, rapaz. Mano, eu acho que eu vou vender essa Talon. Vou vender essa Talon. 534 dólares. Fazer o seguinte. Vou abrir três caixinhas de faca. Três caixinhas de faca. Vamos ver qual que é da fita. Mano, deu bom pra caramba. 359 dólares a Black Laminate. 220 a Freehand. 97... Opa! 700 dólares... Mano, eu tô com vontade. Pode vir uma skin de 168 dólares até uma skin de 2.700 dólares. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, foi. Veio uma baioneta autotrônica de 374. Que merda, hein? Vamos fazer o seguinte, então. Quatro caixinhas do Mickey. E vamos mais um contrato. Foda-se. Aí, meu Deus. 386. Veio uma Classic Casey Hardened. Não é muito bom, mas vamos solicitar essa Classic Casey Hardened. Porque vai que ela vem Blue Jam. Aí, pelo menos a gente recupera o que a gente gastou, né? Ó, três novas notificações de troca. Com certeza é a Butterfly. Veio StatTrek, veterana de guerra. Vale 500 dólares, na verdade. Aqui no site tá falando que ela vale 390. E vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo. Pra ver se realmente compensa aceitar essa faca ou não. Ih... É, não gostei muito não. Vou devolver pro site, ó. Vamos vender ela aqui. Recusar. Recusar de novo. Recusar de novo. Opa, chegou a Classic. A Classic veio bem desgastada. Vale 190 dólares. E essa daqui é a minha última esperança. Última esperança não, né? Que a gente vai continuar abrindo caixa. Lá no CSGO.net. Só que aí é só pra galera da live. Hum... É, vamos continuar abrindo caixa lá. Só pra galera da live aqui. Se você quiser ver acompanhar. Twitch.tv barra Saulo. Vamos deixar voltar essas duas skins aqui pro site. Vai ter mais ou menos... 600... Não. 550 dólares mais ou menos pra gente brincar aqui. E... Tomara que dê bom, né? Tomara. Se Deus quiser vai dar bom. Então rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Pegamos uma luvinha ainda... Pegamos uma luvinha de... 2 mil reais. E ainda temos 600 dólares pra brincar aqui no site. Eu acho que vai dar bom, hein? Então é isso. Eu vou nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, mês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.